Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gostei hein, comecei a ficar um negócio meio difícil Ah não, tá tão bom, calma, isso, tomou Ai, calma que eu recuo na vida, porque eu pulo e volto, isso, tomou Ah, filha da mãe, a gente vai ter recuperado vida agora, eu também, tudo bem, calmou, matei um, calmou, outro pouquinho, calmou, calma, calma não, não vem, vocês vão ver pra cá O que é isso?